Salve rapaziada aí da TV Alve Verde, tudo bem com vocês? Sou o Felipe, né, o Batata aí, todo mundo conhece. Vim falar um assunto meio sério aí hoje com vocês, sobre a Laurinha. A Laurinha é uma torcedora aí do Palmeiras e ela nasceu com uma paralisia cerebral e ela necessita de duas cirurgias pra andar. Então a mãe dela criou aí uma conta aí, então quem puder ajudar a depositar um dinheiro aí pra ela fazer essa cirurgia que é cara, né, é uma cirurgia que vai ter que ser feita fora do Brasil, então necessita de uma verba grande, né. E eu pedi pra mãe dela gravar um vídeo aí pra explicar direitinho o que aconteceu com ela, né, e falar também como que o torcedor pode ajudar ela. Vamos ver o vídeo aí da mãe dela com ela. Olá pessoal, meu nome é Olivia, sou mãe da Laura e nós estamos na campanha da Laurinha pra juntar fundos pra fazer a cirurgia da Laura. São duas cirurgias, isotomia dorsal seletiva e alongamento de tendões, pra que a Laura tenha o melhor movimento. Ela é portadora de paralisia cerebral, tipo espática, então as perninhas dela ficam extremamente rígidas. E a cirurgia vai possibilitar a Laura de andar, como todos nós, sem cruzar as pernas, e possibilitar a melhora de tronco, enfim, ela vai ficar bem melhor e ter uma qualidade melhor de vida também. E essa cirurgia, todos os custos que envolvem as duas cirurgias, somam num total de 95 mil dólares. Nós estamos aí em campanha desde janeiro, estamos fortes todos os meses fazendo os nossos eventos. O próximo vai ser o Rock for Laura 2, segunda edição, que é um show de rock aqui em Santo André que vai ser bem bacana. E eu convido vocês pra acessar as nossas páginas, Andalaurinha no Instagram e Andalaurinha no Facebook também. E participe dessa corrente do bem, nós estamos aqui com o coração bastante esperançoso de conseguir essa vitória até abril. Um abraço a todos, obrigada. E vai ter um evento que a mãe dela fez, que vai ser lá em Santo André. Eu também vou deixar o link aqui pra comprar o ingresso, quem quiser comparecer nesse evento. E é isso aí, rapaziada. Quem puder ajudar, vai ser muito legal aí ajudar a Laurinha a voltar a andar. É isso aí, rapaziada. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu! Um grande abraço pra todo mundo.